Muito bem, vamos treinar Love Me Do, os dois acordes, os dois primeiros acordes, então o Sol e o Dó, Dó com nona, né? Eu deixei aqui o dedo fixo, então vou colocar um Dó com nona, vai ficar bem legal. Então eu vou desenhar aqui a batida pra gente também, ó. São quatro batidas, né? Quatro tempos na música, é uma música quaternária. Na quarta batida a gente vai ter uma, duas colcheias, então a gente vai fazer aqui o tempo, ó. Um, dois, três, quatro, e, então o quatro vai ter um ezinho aqui, vai ter um contratempo, ó. Um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e. Então a setinha é pra cima, a gente bate com a palheta pra cima, ou com o dedinho, né, puxando. Então vamos lá, ó, primeiro acorde, Sol maior, pode começar focando só aqui, né, nas cordas mais graves, porque a gente vai ter só essa variação aqui, ó, corda seis, casa três, dedo dois, corda cinco, casa dois, dedo um, e o dedo três e quatro vão ficar fixos aqui, ó, na corda um e na corda dois. Então o dedo quatro fica aqui na corda um, na casa três, o dedo três fica aqui na corda dois, na casa três, e a gente vai subindo e descendo essa escalinha aqui, ó, esses dedinhos aqui, tá vendo? Subiu pra corda seis, corda cinco, desceu pra corda cinco, corda quatro. Vou mostrar agora no violão e vou tocar também pra vocês me acompanharem. Então tá aqui o Sol maior, e aqui o Dó nove, e o Sol, e o Dó nove. O ritmo Então ele fica 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 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 Então muito bem Na hora do verso fica aqui 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 De novo sol De novo sol E dó Agora fica só no dó 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 4 e 1, 2, 3 Uma vez Duas vezes E dó Então pra essa semana treinar muito bem essa troca pro acorde, sol maior pro acorde. Dó maior Com o ritmo Bom estudo, qualquer dúvida, mas eu recado. Valeu!